Música Oh, senhoras e senhores, bem não! Caio de inspiração com a presença de nuvens sessentes Faço composições em linhas pragas de serpentes Revisão diária de todas as minhas letras Letras expressas consistentes tipo pedra Facilito a percepção de toda a minha estrofe Com velocidade cuspe com bares em Macarrope Em Babilonas de Blaine Inspiro-me no Method Man Enalo o pitch de por mim e abrisse o soap underground Chamem bombeiros O Charizard atira as chamas de artilheiros Serteiros sem algemas das palavras Vejo emocionados que acham se dedicados Entram no mercado à procura de trocados Dizenhos animados, bandos de fracassados Não respeitam a cultura, vão morrer asfixiados Comigo estão tramados, estão no peco sem sair do modo Tropa enfraquece, mas parte do vestido Gastão soldado, camuflado, preparado, bem treinado Lato pairo, ferroviário, bloco 4, rapper nato Vi mudar este cenário, tenta ser o legendário Tropa super equipado, mata o soldado bem preparado Tipo Ranger, o comando Danger no comando Comando que eu vou versando Sou PK, basta aniquilando, liquidando Todo o bando de rappers sem canto Espando, fé cresces, aparto os langues Aceleras e eu abrando Curva em seguida, tu deslizas e bates na pista Não vês que a partida está perdida Para o nigga que visa vencer a corrida Com os gíveis de pares suicidas Mostra aqui na vida, sou desliza, que a mente cultiva Dando chapadas, enviamos granadas Esquivamos rajadas de balas, traçadas Todas derresionadas, metralhadora Não para, dispara, vem que desencara Man para, vem se compara, minha gara Confesso clara 100% prático, rapper dinâmico Hiper didático, super rimático Guerreiro desta arte, podem me chamar Espartaco, rétio clássico Apolição do rap arcaico A evolução desse quarteto fantástico É sistemático, não é mágico É vitamina, é rima, é rap Encontra-jou dobrar a esquina no seu deck Transmitindo pura adrenalina Base da vida, é citosina e guanina Pra mente enfraquecida, isto é carne e piscina Caminho de mente aperta e desperta Matregos que não sabem nesse game se conectar Atentamente continuo o rapper consciente Enquanto obedecer a tinta da caneta Pra compor este verso consciente Que desperta, rétio demente das luas Que desfaz essas suas falcatruas Ideias cruas que amolecem o movimento Dizem que um gajo já não rapa Mas o micro trata-mi como assassino Vens com clandes, trago barras Que tequila um primo Ouve lá, mafaka eu sou o G E como diriam aqueles brazucas Hoje eu decidi Colocar todo o faggot preso na jaula Dick big monster sempre teso pra vacas Eu rimo 10 de 15, Kilo 10 de 15 Makaroff lírica, bré Tiro os 10 de 15 Se queres battle é melhor trazer-se um caixão Ah, te levarei ao verdadeiro underground With Spitfire versus maduros sem wire wire Eu disse chega de papos mas não viram nada Prefiro em papo, pouco job, bait fofoca Compilo algos muito fortes, fredes fofocam A gata para cuspida caes de caramfana A branda já na decida que eu to na praça para Aqui teu flow capota é bom arrumar as botas Por mais que tentes corromper não quero notas Rimo porque sei quem sou Real nigga amadores querem ter este flow Oh, bitch My fruggas Block 4 hood Niggas not ready for this shit, man This is Cypher, man This is Milizeit Ha, ha, ha Yeah All around the business